Uhul, gente! Bom dia! Começando o nosso primeiro MedVlog! Tô muito empolgada, muito empolgada real. Se você não viu meu outro vídeo falando o que que tá acontecendo, eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu meio que larguei minha vida de blogueira, ou pelo menos minha vida de blogueira Disney, e eu comecei uma segunda faculdade, eu tô fazendo medicina, e eu vou mostrar pra vocês o meu dia a dia aqui na medicina, que eu tô amando. É muito legal, o curso é muito legal. Eu sei que tem muita gente que tem curiosidade, né, durante esses seis meses que eu já fiz o primeiro semestre. Muita gente ficava acompanhando o meu Insta pessoal e falando Caraca, muito bom, porque você não fala mais sobre isso? Tipo, mesmo, né, com todo mundo. Porque eu tava meio que estudando em segredo e tal, não tinha contado assim pra geral que eu tava na medicina, mas é isso, estou. Então é isso, vamos começar! Hoje é segunda-feira, e olha a troca de cenário. Aqui atrás é a minha cama, inclusive. Vocês vão conhecer muita coisa por aqui. E essa câmera é nova, eu ainda não sei mexer. Uia! Aí, ó. Ih, pera. Não sei se dá pra ver, mas aqui é a minha própria cama. E então, hoje é segunda-feira, as minhas aulas só começam na quarta, só que eu já tenho várias coisas da faculdade pra fazer. Eu tenho que fazer uma plaquinha que eu vou entregar pra minha caloura, no apadrinhamento, e depois eu explico isso com calma. E parece que uma professora mandou um teste de revisão pro segundo semestre. Falei, meu Deus, as aulas nem começaram e eles já tão, tipo, mandando, sei lá, prova. Tô tensa. Eu vou olhar direitinho e vou mostrando pra vocês. Gente, hoje já é terça-feira, eu tô toda produzida porque as minhas aulas começam amanhã e eu tava gravando um vídeo dizendo que eu vou fazer os medivlogs agora, tipo, na véspera das aulas começarem, porque eu sou dessas. Mentira, eu sou muito organizada, mas eu tava fazendo várias coisas do blog essa semana, tipo, assim, louca pra deixar tudo bonitinho pra gente poder ingressar na faculdade novamente e ficar só por conta disso. E aí eu aproveitei que eu já tô aqui, tipo, plena, maquiada, de cachinhos, maravilhosa. Aliás, vale a pena comentar, né? Vários comentários, tipo assim, nossa, como é que você tem esse cabelo perfeito? Uai, gente, babyliss. Babyliss, maquiagem, tipo, vocês vão ver que no dia a dia eu não vivo plena assim, não. Eu vivo o dia a dia real, que meu trabalho no blog era muito mais de pijama do que, assim, arrumadaça, tá bom? Fica a dica aí. Mas eu vim falar sobre o apadrinhamento, né, que eu falei que vai ter essa semana. Eu vou explicar o que que é, aproveitar que já tá tudo aqui bonito, montado. Então, o apadrinhamento é assim, a minha faculdade e várias faculdades de medicina e também outras faculdades que não são de medicina, outros cursos já estão com essa mania, tem essa ideia de que um veterano escolhe um calouro e aí você vai apadrinhar esse calouro. Então, você vai dar todo o suporte pra ele durante o semestre, o suporte ajudando com material, ajudando com prova, dando dica, dando dica de livro, conversando, ajudando emocionalmente se precisar. Então, tem esse negócio do apadrinhamento. No meu, né, eles sabiam que eu tinha o canal, sabiam do blog e de tudo. E aí, eu não sabia que existia apadrinhamento, eu não sabia de nada disso. Quando eu entrei na faculdade, eu tive uma semana super mega especial, com várias aulas inaugurais, teve tour pelo campus, um monte de coisa, gente, muito chique. Ganhei camiseta e, cara, na época da ADM, né, que eu não fiz administração, não tinha essas coisas, não. Só queria deixar claro. Isso aí foi tudo novidade pra mim. E aí, eu tive, né, o meu apadrinhamento, o Rafa é meu padrinho. E ele me ajudou pra caramba o primeiro semestre. Rafa, salvou, geral, ele sabe, né. Salvou a minha e metade da minha turma, porque as tutorias dele eram ótimas. E aí, agora eu vou apadrinhar. Gente, virei veterana. Olha só que doido, vocês já estão chegando aqui assim, ó. Já estão chegando na veteranice, nem pegaram a época de calor. Mas a gente conversa, eu conto pra vocês do meu primeiro semestre. E aí, então, eu vou... Eu já escolhi minha caloura, a gente já se conhecia de antes. E ela também é mais velha, também decidiu fazer medicina agora. E muito fera, assim, tô super animada pra apadrinhar ela. Até mandei hoje um áudio pra ela, falando sobre isso, da gente mais velha. De ter coragem, de buscar um novo caminho e tal. Que ela tenha sucesso nesses próximos seis anos, que vão mudar a vida dela. Como já estão mudando a minha. E aí, então, eu tenho que fazer uma plaquinha que eu vou entregar pra ela, com o nome dela. Que ela vai usar todos os dias, até o dia do trote. Se ela quiser, né. Mas, enfim, a gente faz a plaquinha. Então, a minha plaquinha tá na minha lista de coisas pra fazer. E minha aula começa amanhã. Tá ótimo, tá maravilhoso. Eu também vou passar pra ela os meus materiais. Ai, eu vou mostrar pra vocês os meus materiais. Pera aí. Olha que aluna dedicada, gente. Aqui estão os meus materiais do primeiro semestre. De todos os módulos. Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês, explicando com calma. O que são os módulos, o que são as tutorias. Como funciona a metodologia ativa da medicina. Já vê aqui, clica aqui na descrição. Que em breve, todos esses vídeos estarão aí. E dependendo de quando você estiver assistindo, já tá rolando. Então, clica aí pra ver esses vídeos explicando isso tudo. Mas, basicamente, a gente estuda numa metodologia ativa. E a gente estuda por tutorias. Então, a gente não tem um professor que fica lá, parado, falando o que a gente vai ver. A gente estuda um problema, lê um problema. A gente faz proposições de objetivos de estudo acerca daquele problema. Normalmente, é um problema médico, né? Claro, uma pessoa que chega no hospital por algum motivo, com alguma coisa. E aí, a gente vai pra casa, estuda isso no livro. E é isso, meu bem. Tá pronto? Vai pra prova. Se vira. Não, tô brincando. A gente volta pra sala com o que a gente estudou. Discute na tutoria. Fecha os objetivos. Todo mundo fala o que encontrou. Um complementa o outro. Um ajuda o outro. Fala, ah, você viu sobre isso? Ah, eu vi também que tem aquilo. Ah, eu fiquei na dúvida. Aí, o outro vai e ajuda. É muito legal. Sério, vocês vão ver. Vocês vão acompanhar comigo. É muito massa. E aí, vou mostrar aqui o meu material de êmbrio. Eu sou muito empolgada, gente. Não sei se vai dar pra ver, não. Mas, assim, aqui são minhas tutorias bonitinhas que eu usei durante embriologia. Que é matéria do primeiro semestre. E, ó, aqui, por exemplo, tá o problema. Então, eu coloco pra minha caloura o problema que a gente teve, que ela vai ter igual. E aí, vem aqui a tutoria. Como que eu resolvi e tal. Então, ela pode usar isso aqui na vida dela. Tipo assim, ai, tô na dúvida. Deixa eu ver o que a Nini pensou desse ponto. Aí, ela vem aqui e vê o que eu pensei. E aí, eu botei também as provas, ó. Então, ela pode vir aqui. E essa aqui é a minha prova de embriologia. Não é legal, gente? Eu voltei a fazer prova, cara. Voltei pra faculdade real oficial, entendeu? Aí, aqui, ó, minha prova. É... Como que eu respondi e tal. Quais eram as perguntas. Então, tá todo o meu material tá prontinho. Pra eu dar pra ela no apadrinhamento. Que vai ser essa semana ainda. Então, eu tenho que fazer minha plaquinha pra dar pra ela no apadrinhamento. Eu tenho que fazer várias coisas. E aí, eu vim aqui mesmo mais pra falar sobre isso. Mostrar. E vamos me acompanhando. Bora! Bom dia, gente. Quarta-feira. Hoje, oficialmente, começam as minhas aulas. Confesso que eu tô com friozinho na barriga. Começar o segundo semestre de medicina. Na minha faculdade. E aí, hoje, eu tenho que levar já. Eu tô falando pra vocês sobre as coisas que a gente faz pros caloros, né? Da medicina. E uma delas é levar um ovo. Então, eu tenho que levar esse ovo cru. Que ela vai carregar com ela até o dia do trote. E eu preciso desenhar nele. E aí, eu vou... Ele tá gelado. Será que vai dar pra desenhar nele assim? Eu preciso fazer a carinha que eu vou fazer nele. E aí, eu vou fazer aqui com vocês. Essa face. Nesse ovo pra gente entregar pra minha caloura. E aí, ela não sabe. Ih! Ele tá gelado. Não tá pegando bem. Acho que eu vou deixar pra desenhar lá na faculdade. Deixa eu ver. Ih, manchei o ovo. Maravilhosa. Manchei o ovo. Vou esperar ele secar. E vou levar essas canetas permanentes pra desenhar nele lá na faculdade. Antes de entregar pro pessoal da comissão. Que vai entregar pros caloros hoje à tarde. Então, é isso, galera. Vambora? Bora, time! Pro primeiro dia de aula. Quem aí tá animado? Uhul! Eu tô. Então, let's. Ah, mais uma coisa que eu tenho que fazer. Vou aproveitar que eu tô aqui com vocês. É mudar as minhas coisas da minha bolsa de férias pra bolsa de aula. Eu tenho isso. Eu tenho a bolsa que eu uso na faculdade e tem as bolsas que eu uso na vida. Então, porque na faculdade a gente acaba colocando no chão, acaba sujando, enfim. Então, eu tenho que fazer essa transferência. Vocês acham interessante um dia eu mostrar o que eu levo na faculdade? Na minha bolsa? Vocês acham que é algo relevante? Um conteúdo relevante? Me fala o que vocês acham. Se vocês acharem, eu gravo pra vocês. Esse rolê também. Então, é isso. Passando as coisas. Friozinho na barriga. Tô animada. Tô louca pra aprender coisa nova, sabe? Isso aqui é a capinha da máquina. Ir pro próximo semestre, meu lanche, a maçã. Enfim. Aprender coisas diferentes, né? Porque, tipo assim, o primeiro semestre tem muita coisa legal, mas é muita coisa básica também, né? Eu tô louca... Colírio. Eu tô louca pra aprender várias outras coisas legais da medicina. Vai ser muito massa. Meus materiais de escola. E isso quer dizer que as aulas oficialmente estão de volta. Eu não uso caderno, gente. Eu só uso iPad. Um dia eu posso mostrar pra vocês como que eu faço, como que eu estudo. Porque a minha vida é online, meu povo. Minha vida é no computador, não tem como. Eu amo. E eu não consigo mais escrever em caderno. Realidades. Estojo. Quem tem saudade da época que tinha estojo? Agora eu tô de volta às aulas, eu tenho. Então é isso. Bora pra faculdade? É, tô chegando aqui, né? Na faculdade, acabei de deixar o carro. E eu tava vindo, eu vi um cartaz, né? Que eles fazem falando do vestibular e tal. E aí eles falam assim, ah, qual é a sua virada? Qual é a sua conquista, né? E, tipo, é muito louco, sabe? Que, tipo, eu tô fazendo medicina. Até agora eu não acredito. Eu tô chegando pro meu primeiro dia do segundo semestre. E eu me sinto extremamente abençoada, sabe? Porque só quem já estudou pra medicina sabe o tanto que é sofrido, o tanto que é difícil, o tanto que a gente tem dúvida, que a gente não sabe se vai acontecer ou não. Se a gente vai dar conta daquele vestibular, aquele negócio terrível, física, matemática. E, sério, eu agradeço a Deus essa oportunidade, juro. Eu fico até arrepiada, porque, tipo, sabe? Eu tô usando uma parada que eu amo e... Enfim, vou poder fazer tanta coisa, dar a vida de tanta gente. Sei lá, se Deus quisesse, me derem essa oportunidade. Enfim, quando eu formar, né? Daqui a cinco anos e meio. Mas, tô animada, tô feliz pela oportunidade. Segundo semestre, let's! Agora eu confesso que eu tô achando meio engraçado filmar aqui, porque eu tô acostumada a filmar lá nos Estados Unidos. Ninguém me conhece, ninguém ouve o que eu tô falando. Eu falo em português, tipo assim, as pessoas falam em inglês. E aí eu tô nem aí, eu falo mesmo. Mas aqui tá todo mundo me olhando. E, tipo, são pessoas que me conhecem e com quem eu vou conviver seis anos. Friozinho na barriga de gravar aqui, gente, confesso. Mas aí dá bom, vai dar bom, vai ser massa. Bora! Gente, vamos desenhar o olho. Agora vai voar. Seja o que Deus quiser. O que vocês fizeram, amor, pra vocês? Só um sorriso. Eu ainda vou gravar o olho do Senhor da Glória. Eu vou fazer a tarde. Ana, eu vou fazer vlogs. Top. Começamos, ó. Nossa Barbie. A Ana já conheceu o canal. A gente se conheceu no dia da matrícula, ela falou, siga o seu canal. Sim. Oi, muito isso. Ai, gente, eu não sei o que fazer. Faz um sorrisinho. É o último do semestre que a gente vai começar. A água, né? Sim. Oi. É, não vai mais ter esse Gramu. Exato. Não foi ontem pra fazer o vídeo que eu ia anunciar que a gente ia fazer esse aqui. Que já tá no ar. O link é aqui da edição. Oi, muito legal. O que vocês acham? Gracinha. Tá simpático? Tá simpático. É um homem ou uma mulher. Foi um lacinho isso com uma mulher. É um misto. É um não binário. Como é que é não binário? Eu vou botar umas churquinhas. Pronto. Virou uma moça. Gente, difícil desenhar em ovo, viu? Tem que comprar o meu, gente. São quatro. Você pegou quatro? Dois mil e dois mil e um mil e um. Nossa. Gente, tá meio esquisito, mas tá bom, né? Ficou ótimo. É o que temos. É o que temos pro outro. Primeiramente, boas-vindas pra todo mundo. Eu sei que maior parte de vocês ralaram muito pra estar aqui e estão numa fase da vida de vocês. Eu tô aqui com as meninas. A gente é da Cleve. Então, a Cleve, ela não é associada ao CA, mas ela é muito importante. Que ela é o nosso esquema pra fazer estágio internacional. Então, como é que funciona? A Cleve, ela tá aqui, fiz uma cola aqui, essas siglas. Significa coordenação local de estágios e vivências. Isso. Então, a gente aqui no SUB representa a DENEM, né? Que a Vitória acabou de falar, que é a Associação Nacional dos Estudantes de Medicina. E a DENEM representa os estudantes de medicina do Brasil pra IFMSA, que é, o que eu anotei, International Federation of Medical Students Association. E aí, essa instituição é que vai fazer os nossos estágios no exterior. Então, tem estágio em vários países. Existem, assim, na Inglaterra, no Canadá, nos Estados Unidos, Costa Rica, Egito. E aí, tem dois tipos de estágio. Não vou ocupar muito. Você precisa ir mais pra frente do curso. Mas tem o estágio prático, né? Que você vai, frequenta o hospital e assiste lá durante quatro semanas. E tem o estágio de pesquisa. Que dura de quatro a oito semanas. E aí, você vê numa faculdade do exterior como funciona a pesquisa, pode participar. Então, é muito legal. E aí, na verdade, a nossa vinda aqui era mais pra explicar pra vocês que isso existe, que a gente... Gente, cheguei em casa agora, vim almoçar. Como vocês viram, hoje eu estive lá no SEUB de manhã pra participar da apresentação do CEA pros Calouros. E, nossa, que friozinho na barriga. Eu nem tô no CEA ainda, talvez eu tô pensando nisso se eu vou entrar ou não. Mas eu tô na Cleve e eu vou falar com vocês mais sobre isso durante o semestre e tal. E aí, eu que fui falar lá. E foi muito louco porque... Quando eu fui caloura, tipo, outro dia, né? Eu lembro olhando eles lá falando e eu pensando... Caraca, que povo antigo! E, tipo, agora de repente eu sou antiga também, sabe? Foi muito louco, assim. Muito engraçado me ver lá em cima... Falando pros Calouros também, tipo, já no meu segundo semestre. Mas é que eu sou empolgada mesmo. Tipo, eu vou me metendo nos trem. Aí eu vou me inscrevendo em tudo. E aí, depois eu fico cansada e tenho burnout. Esse é um problema, mas é um fato. E desse semestre não vai ter burnout. Se Deus quiser, tamo junto. Vocês vão me ajudando, time! Mas foi muito legal. Amei apresentar lá pra eles. E o CEA, né? É o Centro Acadêmico dos Alunos de Medicina. Então, ele faz a ponte dos alunos do curso com a reitoria, né? Com os professores e tal. Coisas que a gente precisa reivindicar como curso, né? Então, coisas mais sérias e tal. Assunto de internato. Eles têm vários departamentos. É muito legal. Eu pretendo me envolver no CEA também e vou contando pra vocês. Mas foi altas emoções. Aí hoje é quarta. Então, quarta eu só tenho aula agora normalmente, né? Hoje eu fui mais cedo pra ir pra apresentação do CEA. Mas eu só tenho aula à tarde. De informática. E é duas horas. Então, agora eu vou começar a fazer a minha plaquinha da minha caloura. Que é a Ingrid. Então, vocês já viram, né? Eu já levei o ovo. Mostrei as minhas apostilas. E aí, amanhã eu tenho que dar essa plaquinha pra ela. Comprei um EVA de glitter. Pra escrever as letras do nome dela. E olha só o que eu vou usar. Quem lembra que eu comprei isso aqui lá? Dollar Tree. Que eu falei que eu ia usar no meu cenário novo. Acabou que o meu cenário novo ficou pronto. E eu não usei. Eu fiz com outra cartela de cores. E aí, na hora de fazer a plaquinha, eu lembrei que eu tinha isso aqui. E aí, eu escolhi... Quem não viu esse vídeo das minhas compras na Dollar Tree, eu vou deixar aqui embaixo. Eu escolhi esse aqui. Sem bater na câmera. Eu escolhi esse aqui pra fazer a plaquinha dela. E a plaquinha tem que ficar presa no pescoço. Então, eu peguei algumas fitas. Eu vou escolher ainda qual que eu vou usar. Eu não tenho muito tempo pra fazer isso agora, não. Mas eu vou, pelo menos, começar. E aí, eu peguei esse aqui que eu já comprei também em outras viagens pros Estados Unidos. Eu acho que foi Dollar Tree, já nem lembro. Então, eu tenho essas coisinhas brilhantes que eu vou usar na minha plaquinha. Então, let's do the placa! Woohoo! Já fui pra aula de informática, já voltei. Essa primeira semana, ela é mais, assim, introdutória sempre do que vai ter, do que vai ser o semestre. Então, assim, não teve nada de tão interessante. O professor falou sobre projetos de iniciação científica, né? Que é uma coisa muito importante na área da medicina. Você trabalhar com pesquisa, fazer pesquisas, contribuir, né? Pros avanços na área médica. E aí, a ideia deles é que a gente faça esse semestre ou um projeto pra ir pro PIC, né? Que é o Programa de Iniciação Científica, que acontece pelo CNPq. Ou escrever um artigo de revisão científica e tal. E aí, agora eu cheguei aqui na academia. Vou malhar, né? Porque é necessário. Mas é uma correria, é muito louca, assim, essa vida de estudante de medicina. Porque a gente faz muita coisa. E os horários são totalmente malucos. Então, você vê, são 4 horas da tarde, eu tô chegando na academia. Quem olha, pensa, ah, nossa, 4 horas da tarde, tem nada pra fazer da vida. Mas não, é o horário que dá pra você encaixar a academia rapidinho, que você já tá na rua. No que vir e sair de casa de novo depois pra malhar, não vale a pena, né? Então, let's! Agora eu tô começando a ficar cansada, gente. Esse dia tá longo, eu tô aqui em casa. E aí, agora eu quero a opinião de vocês, olha só. Aqui, gente, o que vocês acham? Essas estrelinhas. Tá bonitinho? E aí eu escrevo embaixo, assim, calor a mede. Ou então, alguma outra coisa. Ficando fofo, né? Olha a zona na minha cama. Acho que minha cama não foi o melhor lugar pra fazer esse projeto. Mas tá bom. A plaquinha é pra amanhã, então eu tenho que terminar agora. Nesse segundo. Let's! Aqui, gente. Não ficou a coisa mais linda? Eu falei coragem porque ela fala muito no Instagram dela sobre coragem. E olha que legal que eu inventei. Aqui atrás, assim, é pra ficar mais durinho. E aqui eu colei a fita porque a minha era um barbante que ficava saindo. É assim, não vai sair. Colei com cola quente. Queimei meus dedos, mas valeu. Pronto. Tomara que ela goste. Entregar amanhã no apadrinhamento dos calouros. Vai ser muito fera. E agora eu vou ver se eu assisto uma série. Guardo todas essas coisas e vou dormir que eu tô quebrada. Mas foi um super primeiro dia de aula, né? Espero que vocês tenham gostado de ir comigo. Até amanhã! Quinta-feira, já estamos aqui a postos. Os meninos. Aparecem. Aê! Esperando pra nossa tutoria. Porque a gente não sabe onde vai ser. Tá vendo? Que massa! Ai! Os corredores do Senhor. Caraca mesmo! Isso! No nosso primeiro dia de tutoria. A aula de verdade. Agora vai começar. A gente só não sabe onde vai ser. E eu tô nessa missão. Descobrir onde vai ser minha aula. Porque minha bolsa tá pesada. E primeiro vai dar a abertura de modo. Aí a aula de história todo mundo junta. E depois vai dar tutoria. Cada um vai pra tudo. Exatamente. Vamos começar, gente. Agora sim. Medicina de verdade. Gente, vocês acompanharam a minha plaquinha, né? Aí agora eu vou começar a ver a plaquinha dos outros. A gente vai se apaixonando. Uma mais que a outra. Olha essa que a Ana fez. Coisa mais linda do mundo. Peraí, deixa eu virar pra vocês verem a outra que ela fez. Que ela pegou duas caloras. Porque ela é sinistra. Olha, gente. Coisa mais linda. A gente abriu o módulo novo. Nem sei se vai dar pra ouvir. Tá mó barulheiro aqui. Porque a gente tá esperando pra fazer o apadrinhamento dos meninos. Dos nossos caloros, né? Muito chique, gente. Veterano. Segundo semestre acha que é a gente. Mas ok. A gente começou o módulo da tutoria. Aí a professora que é responsável pelo módulo falou. O que a gente vai estudar e tudo. E aí a gente foi pras salas de tutoria. Já abriu o problema 1. Que já tem que trazer pra semana que vem. E agora tá o alvoroço pro apadrinhamento. E a gente vai lá. Pra vocês verem. E aí fica escuro. Mas tá todo mundo esperando. Tá na hora? E aí? Bora entregar a nossa bequinha Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Quantos nomes você tem? 27 O estado civil O estado civil O estado civil O estado civil É da morida, gente Você quer ir para a estrada? O estado civil é ficar distante Boa Você quer ir para a média? Eu vou para a estrada Você jura deixar o copo da linha sempre cheio? E a bateria? E a bateria? Eu posso tentar Não tenho experiência nenhuma, tá? A música de academia Ou qualquer coisa Porque vocês vão fazer uma série De academia Gente, parte do apadrinhamento é isso aqui, ó Os tênis Mas assim, todo mundo passou por isso É um ritual de passagem da medicina, tá? E a gente dá uma amarrada Olha só pra vocês verem Aqui, dá uma olhada Não Minha caloura Minha caloura tem que trabalhar, coitada E tá aqui Na pior Mas eu passei por isso também É um ritual É um ritual de passagem É um ritual Cheguei em casa Bom, hoje é quinta-feira à noite E a minha semana agora no segundo semestre Vai ser de segunda a quinta Sexta eu não vou ter aula Então eu acho que vou encerrar esse primeiro vlog por aqui Espero de coração que vocês tenham gostado de acompanhar minha primeira semana na medicina no segundo semestre Várias coisas que ficaram confusas Vocês podem deixar aqui nos comentários que eu explico Eu vou fazer vários vídeos explicando tudo isso, gente Eu sou muito empolgada Se você caiu nesse canal de paraquedas Eu sou a Nini E eu já fazia vídeos por vários anos Com dicas de Orlando e Disney E agora eu decidi fazer medicina Abri meu coração Larguei a vida de blogueira Disney E decidi fazer a vida de blogueira Mad Decidi mostrar um pouco do meu dia-a-dia lá na faculdade Então... Podem ficar tranquilos que eu vou falar aqui bastante ainda Aliás, se vocês gostaram desse vlog Clica aí no gostei para mim Isso, assim, parece que as pessoas falam por falar, né? Tipo, ah não, clica aí no gostei Mas isso realmente ajuda muito a gente que cria conteúdo Porque ajuda o YouTube a entender Que isso que eu estou fazendo é legal Que vocês gostaram desse vídeo Que esse vídeo vai ser útil na vida de vocês E aí o YouTube divulga para mais pessoas E isso ajuda o canal a crescer Me ajuda a continuar esse trabalho aqui com vocês E é isso E se inscreve também Que eu vou buscar fazer vídeos com certa frequência Ainda não sei como vai ser Porque a faculdade de medicina é puxada E essa semana foi só o início Mas com certeza a gente vai ter mais vlogs por aqui, tá bom? Parênteses Voltei para dizer que essa aqui é a blusa da minha atlética É a lendária Eu fui com ela hoje porque no meu apadrinhamento O Rafa foi com essa blusa Então o Rafa é meu padrinho Então eu quis manter a nossa linhagem E aí eu fui com a mesma blusa Tá aí a foto do meu apadrinhamento E aliás, vocês querem um vídeo eu contando Como foi a minha primeira semana na medicina? Porque essa que eu estou mostrando para vocês É uma dos meus calouros lindos da Toma 14 Querem que eu mostre? Se quiserem, deixem aqui nos comentários que eu faço um vídeo Eu não vou conseguir mostrar porque já passou, né? Eu já vivi a minha primeira semana Mas eu posso fazer um vídeo contando para vocês E vou colocar algumas fotos Alguns vídeos Posso falar qual foi a minha prenda do apadrinhamento Posso contar tudo para vocês desse início de faculdade Como que foi comigo Se vocês quiserem um vídeo assim Fala aqui embaixo Queremos Que aí a gente faz Tá bom, time? Só mais uma coisa Voltei pela milionésima vez Na segunda-feira eu falei Ih, uma professora já postou aqui Um teste de revisão Não sei o que Tem que ver o que é isso Foi fake news, gente Acho que ela postou Eu acho que ela queria testar alguma coisa Não sei se vai ter alguma matéria Que vai dar uma revisão Pode ser que tenha E aí se tiver Ela deve postar isso semana que vem Já quando a gente tiver em aula Acho que ela estava testando Uma ferramenta que a gente usa Que se chama Classroom Que depois a gente conversa com mais calma Uma ferramenta do Google Para quem está Para os estudantes E aí os professores postam as coisas Os materiais Para a gente Por essa plataforma E aí eu acho que a professora Estava só testando a plataforma E acabou postando sem querer Então foi fake news Não tive teste de revisão Antes das aulas começarem Pronto Acho que agora eu fui Tenho que fazer minha tutoria Que começou A medicina Uhul A gente se vê no próximo vídeo Uhul Beijo Tchau 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 Tchau